Um avião com 400 quilos de pasta base de cocaína pousou hoje na fazenda do cantor Leonardo, em Jussara, lá no Vale do Araguaia. Os criminosos trocaram tiros com a polícia e dois deles morreram. A Mônica está acompanhando esse assunto há bastante tempo. Mônica, como é que esse avião foi parar lá? Foi só uma coincidência? Ele foi fazer um pouso de emergência, alguma coisa desse tipo, e pousou na primeira pista que apareceu? E por coincidência era do Leonardo ou isso não está explicado ainda? Boa noite para você. Boa noite, Magno. Olha, não está explicado ainda, mas a suspeita é que alguma coisa tenha dado errado e eles precisaram, então, fazer esse pouso dentro de uma propriedade particular, né? Hoje, mais cedo, algumas horas atrás, primeiro um carro de passeio com um homem dentro entrou na propriedade e tentou negociar com os funcionários. A liberação dessa pista, ele ofereceu dinheiro. Claro, os funcionários se recusaram e mesmo assim o avião acabou usando essa pista para fazer esse pouso. Uma caminhonete que estava do lado de fora arrebentou uma cerca para poder se aproximar da pista e fazer o resgate da droga. 400 quilos de pasta base de cocaína, tudo aconteceu de forma muito rápida. Enquanto isso, os funcionários já tinham acionado a polícia, o avião decolou e tanto o carro, né, que tentou fazer essa negociação com a caminhonete, então, seguiram pela BR-070. A polícia, a polícia militar, a polícia rodoviária federal, então, eles entraram nessa perseguição. Houve aí uma troca de tiros, onde esses dois criminosos acabaram sendo alvejados e morreram. As buscas continuam atrás desse ocupante do carro de passeio. A droga foi apreendida, a caminhonete também e a gente está aqui aguardando, né? Eu passei a tarde aqui, a gente está esperando a chegada das equipes da polícia militar trazendo essa droga que vai ser entregue para a polícia federal. Num primeiro momento, a polícia federal não vai se pronunciar, ela vai esperar receber esse material para dar início às investigações. A polícia rodoviária federal está aqui, deve falar nessa coletiva. E só esclarecendo, informando, né, e tranquilizando as pessoas, o cantor não estava lá, o cantor Leonardo não estava na fazenda, nem nenhum familiar, nenhum parente e os funcionários também estão bem. Eu volto com vocês. Obrigada, Mônica.